o elemento material, formal, ele não vai julgar se o menino é condenado ou já é condenado ou não. Só quem faz isso é o Alexandre de Moraes, já condenou o Monarca, não tem mais profissão. Isso não pode. O Monarca diz besteira de manhã, de tarde e de noite. Eu não concordo com nenhuma bobagem dele. Deixa a democracia resolver isso, desliga o Monarca, não acessa o canal do Monarca, proíbe antes de julgamento, sem defesa, proíbe o menino de dizer a merda dele na internet? Não pode. Não pode. Eu penso isso. Como a Gisele não gosta que eu pegue, porque eu vou pegar um dano moral de novo. Vamos embora. Sobre o juiz de garantia. O senhor é a favor? Sim ou não? Por quê? Veja, a arbitrariedade policial no Brasil é um fato. E não é um fato porque as pessoas são más. É um fato porque as pessoas são mal preparadas, relativamente mal remuneradas, e não acreditam no direito como virtude. Não acreditam no direito como virtude. Vamos nos pôr na cabeça de um policial. Se a gente tiver o esforço de compaixão e alteridade. O policial do Rio de Janeiro, pra gente não causar constrangimento aqui no nosso estado, o policial do Rio de Janeiro, ele sabe que quem cheira cocaína são os ricos, os artistas, os intelectuais, os ricos da Zona Sul, do Leblon e tal. E aí essa gente quer que eles vão dar a cara pra morte na briga com a família dele, que mora lá na periferia, os traficantes. Isso é uma dissonância cognitiva insuperável. E a sociedade, os chefes deles, exigem uma prestação de conta. Então eles têm que fazer uma coisa aí, que é uma zoada. Uma zoada qualquer. Então prende um monte de menino, aí faz uma reportagem na TV, na Mundo Cão, que nós adoramos assistir porcaria na televisão, porque parece que a vida dos outros é pior do que a nossa. E aí fica por isso que se entende, por que se faz. O Mojica proibiu. No Brasil a gente não faz nada. Desculpa, Ferreira Aragão. Não é culpa individual de ninguém. Eu queria saudá-lo. Não é culpa de ninguém. Mas assim, a gente gosta. Por quê? Porque a gente vê na televisão uma vida que é muito pior do que a péssima vida que nós vamos vivendo. E isso é catártico. Essa é a explicação psicossocial, pra gente adorar isso. Então, pra fazer a munição dessa coisa e fazer de conta que o aparelho de segurança está funcionando, precisa pegar um cara encher de porrada, meter na coisa e tal. Quem pode começar a filtrar isso é o juiz de garantia. É a hora do flagrante, chega ali e vê se o menino, se a prisão se revestiu da coisa e não sei o que e tal. E o juiz de garantia tem que ter ele também uma certa prudência, sabe? Também de não frustrar a ação do policial com preciosismos. Porque um bom juiz não é preciosista. Ele examina o valor intrínseco defendido pela lei a pedindo. Aquela prisão se revestiu do protocolo legal, o elemento material, formal, ele não vai julgar se o menino é condenado ou já é condenado ou não. Só quem faz isso é o Alexandre de Moraes. Já condenou o Monarca, não tem mais profissão. Isso não pode. O Monarca diz besteira de manhã, de tarde e de noite. Eu não concordo com nenhuma bobagem dele. Porra, deixa a democracia resolver isso. Desliga o Monarca. Não acessa o canal do Monarca. Agora, proíbe antes de julgamento, sem defesa, proíbe o menino de dizer a merda dele na internet. Não pode. Não pode. Eu penso isso. Como é que a Gisele não gosta que eu pego? Vou pegar um dano moral de novo. E agora do poderoso. Eu peguei um dano moral, sabe de quem? Vocês não vão acreditar. Do Collor. Vocês acreditam? Pegou agora não sei quantos anos de cadeia. Eu me odeio. E o Tribunal de São Paulo me condenou a indenizar o rapaz porque eu feri os pruridos morais dele. Dano moral do Collor. Sabe quanto é o valor? 800 pau. Dinheiro que eu não tenho. Isso aí. Eu me odeio. Vamos adiante. Vocês ouviram isso? Será se o Ciro vai ser preso? Podia mesmo processar o calúnio, não é que eu tinha excepcio veritatis, não é isso que a gente aprende na escola? Excepção da verdade, excepcio veritatis. Podia dizer assim, não, é ladrão mesmo. É, mas está aqui. Ei, Collor, deixa o rapaz. E sabe por quê? Eu defendendo o Lula. Eu me odeio. Eu me odeio mortalmente. Eu, para defender o Lula, porque o Collor, o Collor foi para cima do Lula no debate, 1840, e o Collor sentou o pé no Lula, acusou o Lula de ter pedido um aborto da mulher, não sei o que, e eu fui para defender o Lula, sentei o pé no Collor. O resultado, está aí o Lula presidente, o Collor provavelmente aliado dele e eu processado. Eu me odeio. Isso parece piada, cara. Isso parece piada. Eu acho engraçado, Silvio. Vamos ver aqui. Olha só. Agora vocês riram gostoso. Eu não. Ai, meu Deus do céu. Então você vê, pessoal, aqui o interessante é, você viu o que ele falou do Alexandre de Moraes? Depois ele riu, a gente deu uma agagalhada e tal, mas você viu o que ele falou do Alexandre de Moraes? Você ouviu? Então, exatamente. O Monarca falou um montão de merda. Sim, não confio em nada, não concordo com nada que ele falou, mas se eu não gosto das merdas que o Monarca fala, eu desligo, eu não sigo o cara no YouTube, eu simplesmente sigo outras pessoas. Não é do Alexandre de Moraes decidir quem pode ou não ter um vídeo sem nenhum tipo de julgamento, simplesmente, entre aspas, prendeu o cara, ou seja, tirou o canal dele, apagou o canal do cara sem nenhuma forma de julgamento. Então, é exatamente isso que a matéria da Folha está falando, que ele está simplesmente indo para cima de todos e que já deveria ter parado. Ou seja, o grande problema aqui é que a grande mídia hoje está sentindo a água bater no bumbum, eles estão preocupados porque a qualquer momento o Alexandre de Moraes pode ir para cima deles, então eles estão dizendo que os outros juízes deveriam pará-lo porque os outros juízes estão sendo aí cúmplice do que o Alexandre está fazendo. Só que eles também foram cúmplices. Eles também apoiaram essas ações do Alexandre de Moraes, só que apoiaram as ações contra o inimigo deles, o opositor deles. Mas agora que o Bolsonaro supostamente está fora da carta do baralho, já perdeu as eleições, o Lula já ganhou, agora você vê a esquerda começa a ir para cima do Alexandre de Moraes, o Glinwald já começou a ir para cima do Alexandre de Moraes dizendo que o Alexandre de Moraes está fazendo inconstitucional, que o que ele fez foi exatamente isso, que até o dia 31 de outubro eles tinham rasgado a Constituição, mas era para o bem do Brasil, mas depois disso não precisa mais. Quer dizer, eles não estão preocupados com a Constituição, eles estão vendo que realmente o Alexandre de Moraes está chegando também no PT. Eles estão vendo, então por isso agora o PT já começa a se levantar contra o Alexandre de Moraes, já começa a se preparar para uma briga eminente. Vamos ter uma briga eminente do PT e o Alexandre de Moraes. Então isso aqui já é algo que a gente vai ver. Nós iremos ver isso, é questão de tempo. E a grande mídia começa a botar a pressão, por quê? Porque os globalistas não podem serem vistos como os ditadores. Eles têm que ser ditadores, mas eles têm que enganar mostrando que é pela democracia. O Alexandre de Moraes está querendo caçar o presidente Bolsonaro. Tudo indica que o Bolsonaro será caçado, mas tudo indica que foi mostrado que Bolsonaro não fez nada de errado. Ou seja, mais um tiro no pé. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas a realidade é essa. O Brasil não pode continuar como está. Eles estão acordando tarde? Não acredito que estejam acordando. Eles sempre souberam do que estava acontecendo. Só que agora eles começam a ter medo de que o canhão venha apontar para eles. Por isso, agora eles brigam. O nosso trabalho, claramente que eu e você, nós temos princípios. Os nossos princípios são contra essas ações rasgando a Constituição. ainda que seja pró ou contra a esquerda. Nós não queremos que a Constituição seja rasgada. Period. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, aqui nesse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.